Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e, galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Star Wars, a saga Skywalker, pra fazer mais um capítulo, o último, aliás, o episódio... é... 8? 8? 8? 9? Acho que é o 9. É o último episódio, 100%, tá? 100% de todas as fases dele. Vamos embora lá dar uma conferida, mas eu acho que é o último episódio aqui, é o 9, tá certo? A Ascensão Skywalker. Fizemos aí todos os outros já 100%, pode ver, só tá faltando aqui, episódio 9, Ascensão Skywalker, mas antes da gente partir para as fases, vamos aqui, como de costume, comprar... perdão, tô aqui gaguejando... Comprar os rumores pra gente conseguir fazer os desafios das fases, né? Pera aí que eu vou comprar, que depois a gente comenta, olha só, comprando aqui, um por um. Aliás, o dinheiro tá praticamente infinito, galera, eu só preciso comprar o vezes 10, que a gente vai comprar aí no mundo aberto, tá? Pera lá. Tá faltando só mais 4, 4 não, 3, perdão. Mais 2, mais 1, pronto. Agora vamos lá, deixa eu minimizar ali. Vamos lá, temos aqui 5 fases, galera. Um pulo saltitante, eles voam agora, C3PO não, a força para agir, fique comigo. A primeira fase aqui do episódio 9, Ascensão Skywalker, é um pulo saltitante. Nós já fizemos 2 desses desafios, só falta 1 que é hora do tesouro. Use torpedos de prótons ou foguetes para derrotar 3 inimigos. Vamos ver aí, usar torpedos de prótons para derrotar inimigos. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí e coletar todos os minikits também. Pronto, já cortei a cena. Torpedos, prótons, eu não tenho nenhum no momento, né? Se eu conseguir algum aqui... Ó, consegui. Atirei o torpedo prótons, mas não pegou, galera. Preciso de mais um. Arrumei mais um, soltei. Beleza. Consegui mais um. Soltei em vão ali. Ih, tinha um minikit aqui, galera. Peguei o minikit. Aliás, eu estava esquecendo de pegar o minikit. Desculpa, tá? Peguei o minikit. Estamos com 3. É que eu estava tentando fazer o desafio, por isso que eu não estava atirando em ninguém. Tem mais um minikit aqui na frente, galera. Está vendo ali, ó? Peguei mais um. 4. Eu estou com mais um torpedo de prótons. Foi, lancei. Só que não está fazendo o desafio. Então, eu acho que não é só isso, não, viu? Vamos lá. Eu não quero derrotar eles agora. Ó, mais um minikit aqui na nave que está voando aqui, galera. Peguei. Acho que era o último, até. Era o último. 5 minikits. Então, só está faltando fazer esse desafio. Se fizermos o salto agora, vamos nos chocar contra cada um desses. Calma aí. Ah, ainda bem que ele pausou, galera. Ainda bem que ele pausou ali, ó. Vamos lá. Vai dar para ler o desafio aqui novamente. Vamos lá. Use torpedos de prótons ou foguetes para derrotar 3 inimigos. No caso, é 3 de uma vez? Eita, nós. Se for 3 de uma vez, vai... Eita, nós, gente. Se for 3 de uma vez, vai ficar ruim. Ah, não. Era 3 inimigos. Não precisava ser 3 de uma vez. Eu tinha derrotado 2, então estava faltando. Beleza. Essa fase aqui, eu acho que já está 100%. Desafios, minikits, tudo certo. Foi a fase mais rápida de todas, galera. De todas, todas, todas. Já vamos colocar na próxima fase. Deixa eu só sair daqui desse menu. Colocar aqui. Espera aí. Coloquei errado. Aqui, ó. Desafios. Essa aqui já está completa. Vou minimizar. E agora, a segunda fase. Eles voam agora. É uma afirmação. Temos 3 desafios que eu não fiz nenhum deles durante o Modo História. O primeiro. O voo do Threadspeeder. Threadspeeder. Acho que é assim que fala. Destrua o Threadspeeder aéreo. Ok. Nunca subestime um droide. Use BB-8 para atingir um Jet Trooper com um tanque explosivo. No caso, tem que usar o BB-8 para usar um Jet Trooper para atacar um tanque explosivo. Tá. E atire um Threadspeeder depois de usar um tanque explosivo para deixar o piloto desnorteado. Não vou lembrar de nada disso, gente. Eu vou ter que me concentrar num só. Destrua o Threadspeeder. Eu só vou lembrar desse aí. Porque o resto eu não vou lembrar, tá? Então, já vou ser honesto com vocês que eu não vou lembrar. Então, eu vou tentar lembrar só do destruir o Threadspeeder. Vem o resumo agora da fase que a gente acabou de fazer. Né? 100% do dinheiro. Tranquilão. Todos os desafios. Muito bem. E também os minikits. Desbloqueamos a... Esqueci como é que é o Y, né? O Y Wing da resistência ali. É que eu esqueci como é que fala o Y lá, galera. Nossa, tá ruim. Enfim, vamos embora. Continuando. Beleza, foi. Pular aqui a cena. Vambora. Vamos lá. Vou até aproveitar. Que dá pra pausar aqui nesse momento. Vou ver de novo com vocês. Destrua o Threadspeeder aéreo. Use o BB-8 para atingir o Jet Trooper. Tá. E atire um Threadspeeder depois de usar um tanque explosivo. Enfim. Esse Threadspeeder aéreo. Qual será? Será? Será que é esse aqui do canto? Aliás, esse aqui é o BB-8, né? E eu tava controlando errado. Eles voam agora. Minikit, minikit, minikit. Minikit. Pegamos o minikit. Pegamos? Não sei. Outro Threadspeeder. Não sei se pegamos o minikit, galera. Se eu não peguei, vou ter que voltar. Bom, estou atirando aqui. Pegamos algum minikit aí. Estou atirando com o BB-8 nos voadores ali. Os minikits a gente pegou todos, tá? Provavelmente durante o modo história eu peguei a maioria. Aliás, eu tô jogando com o Chewbacca. Não era o BB-8, não. Fizemos ali um desafio, galera. Finn e Paul Dameron. Tá, vamos ver se tem mais parte dessa fase aqui ou se é só isso. Se for só isso, eu vou ter que ver como é que eu vou fazer isso aí. Eu acho que tem mais parte. Os minikits a gente já pegou todos, galera. Então, né, eu não vou conseguir mostrar todos pra vocês. Tem que ver lá durante o modo história como é que eu fiz. Vamos lá, tá carregando. Carrega, filho. Acho que eu vou cortar. Não. Na hora que eu falei que... Ih, já terminou a fase. Eita, nossa. A fase... Nossa, as fases desse episódio 9 aqui são curtíssimas, galera. Já terminou a fase já de novo. Caraca. Fase curtíssima. Curtíssima total. Vamos lá. Vamos capturar aqui o que a gente fez. Eles voam agora. Peças ali, no caso, dinheiro 100%. Fizemos apenas o voo do Threadspeeder. Quero derrotar ele no ar lá. Destruir o Threadspeeder no ar. Beleza. Isso aí a gente fez. E todos os minikits bloqueamos o... Bistum... Bistum Legacy, acho que é. Micronave. E ali os personagens. Vamos lá voltar. Ver aqui os desafios, mais uma vez. E... As fases estão curtas até o momento, hein. Eita, nós. Nunca subestime um droide. Use BB-8 para atingir um Jet Trooper com um ataque... Com um tanque. Com um ataque, não. Com um tanque explosivo. Eu não sei como vai fazer isso. Eu não sei como vai fazer isso, não, viu. E trabalhe uma equipe. Atire em um Threadspeeder depois de usar um tanque explosivo para deixar o piloto desnorteado. Atire em um Threadspeeder depois de usar um tanque explosivo. Vamos ver, galera. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso aí. Isso aí está meio confuso para mim. Pronto, galera. Liberou. Cadê o BB-8? Dá para trocar aqui de... Ah, dá para trocar, galera. Então, vamos lá. No seu lugar, amigão. Vai ficar... Aliás, no seu lugar, não. Tem aqui o BB-9 aí. A gente vai colocar o BB-8. Um BB-8. Dá para usar você? Dá para usar o BB-8. Aliás, o BB-8 já está na equipe. Aí, pronto. BB-8. Usar. Ah, ele que joga aqui o negócio explosivo, galera. Vou ficar atirando aqui, ó. Vamos lá. Algum efeito vai ter que acontecer aí, né. Alguma coisa vai ter que acontecer. Fizemos o desafio. Acho que foi o desafio do BB-8, viu? O outro tinha que usar um tanque e atirar depois de deixar ele desnorteado, ó. Calma aí. Volta para o BB-8. Atira para ele ficar desnorteado. E agora tem que atirar nele. Foi. Não, não foi, não. De volta para o BB-8. Vai, pega nele. Tem que pegar nele. É que não dá para mirar esse negócio aqui, ó. Não estou conseguindo virar. Pegou nele. Boa. Agora. Foi? Ah, ainda não, galera. E aqui não dá para trocar. É só na primeira parte. Então está faltando um. Vamos conferir qual está faltando, pelo menos, né. Qual que está faltando. Trabalha na equipe. Atirem um Thread Speeder. Depois de usar um tanque explosivo para deixar... Era exatamente o que eu estava fazendo. Mas eu não consegui fazer. Então vamos voltar de novo. Na mesma fase. Aqui. Jogo livre. Muito bem. Pronto, galera. Vamos lá. Já vamos trocar direto aqui para o BB-8. Começar a atirar aqui esses negócios aqui. Para eles ficarem atordoados. E eu consegui atirar neles. Olha lá. Estou atordoado ali, ó. Foi, galera. Foi. Fizemos o desafio. Bora aqui. Pausar. Vamos colocar na próxima fase. Que assim que a gente colocar na próxima fase, já vai fazer a contagem dessa aqui, né. C-3, pior não. Próxima fase, no caso, né. Silenciosamente. Conclua o nível evitando detecção. Esse aí, então, eu vou ter que voltar de novo, né. No nível. Novas ordens. Livre-se pacificamente de todos os Stormtroopers no pátio principal sem soar o alarme. Ok. Bem no olho. Desabilite o holofote de um UATT com blaster. Desabilite o holofote de um... Tá. Olha. Talvez o mais fácil aí seria tentar chegar no final sem ser detectado na primeira vez, né. Eles voam agora. Foi o nível que a gente acabou de fazer. 100% do dinheiro. Todos os desafios conseguimos. Aquele ali nunca subestime um droide. Você fica atacando lá o... O negócio explosivo que vai acabar fazendo ele, né. E aí, os minikits. Bora agora pra próxima fase. Pronto, galera. Foi bem tranquilo, viu. Bem tranquilo mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui no minimapa antes de eu sair andando. Que a gente também tem que pegar os minikits, tá. Minikit. 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 Isso aqui são coisas pra gente interagir. O que foi? Vou ter que seguir você? É, parece que eu tenho que seguir. Seguem por perto. Os soldados estão próximos. Abram! Diz que tem que usar um blaster pra cegar o... Esse holofote aí do... Dele, né. São encrenca. Fiquem fora dos holofotes deles ou vão mandar toda a primeira ordem atrás da gente. O portão tá sem energia. Tá. Pra usar esse blaster, etc. Será que é um mega blaster? Deixa eu até conferir de novo, galera. Vamos lá. Preciso conferir de novo. Preciso conferir de novo. Desabilite com blaster. Mas esse blaster... Vou ter esse aqui. Vamos tentar com esse aqui. Isso aí eu andando, galera. Perdi, ó. Pegar aqui esse negócio da energia. Levar pra cá. Isso aqui no caso é da missão. Se eu for por aqui, eu vou ter um miniquit à minha disposição. Ataque sorrateiro. Ah, o miniquit, galera. Tá aqui em cima. Não dá pra subir mais aqui, ó. Miniquit tá ali, ó. Será que eu posso vir pra cá? Não posso vir pra cá, galera. Como é que eu vou passar aqui, então? Poxa, eu fiz... Poxa, eu fiz pulo duplo. Não faz isso comigo, não. Eu fiz pulo duplo. Obrigado. Será que tem problema fazer barulho? Você vai ser detectado. Sai daí, ó. Já fui detectado. Essa aí já não vai dar mais pra fazer. Se não vai dar mais pra fazer, então agora eu só quero subir do miniquit. Como é que eu vou pegar o miniquit ali? Aê, garoto, foi. Miniquit coletado. Calma aí que eu não quero ver isso, não. Eu quero ver o minimapa. Se eu continuar por aqui, na verdade, eu preciso voltar pra pegar os outros miniquits. Já que eu não consegui fazer ali o sorrateiro, né? Aliás, qual que eram os outros desafios mesmo? Peraí. Eu sempre tenho que olhar. Livre-se pacificamente todos os Stormtroopers no pátio principal, sem suar o alarme. E aqui é desabilitar o holofote do bichinho ali, né? É, aqui eu acho que eu não vou conseguir subir se eu não colocar um catador de lixo, não. Caçador de rede. Bora. Não era você que tava comigo, não. Quem é que tava aqui? Ih, nem sei quem é que tava. Mas enfim, já foi. Ninguém nunca ouviu a tragédia de Darth Plagues, o sábio. Eu, pelo menos, não sei. Não sei quem é, não. Tá, você não tá aqui à toa. Precisa encaixar você em algum lugar. Aliás, tem que falar com ele. Dessa vez não é usá-lo, não. É falar. Vamos lá então, amigão. Fiquei trancado para fora da casa do meu mestre. Eu imploro, ajude-me a voltar para a minha humilde residência. Tá, no caso, eu acho que vou ter que usar você pra pular lá dentro. Você sabe por que estou aqui? Não, não dá. Ah, tá. Pera aí. Pronto, amiguinho. Voltou pra dentro. Me dá o meu minikit. Pronto. Me dá o meu minikit. Ele tava roubando as pessoas, cara. Olha só que espertão, hein. Vamos lá. Se eu continuar por esse caminho, vou dar em outro minikit aqui na frente. Nesse lado aqui, ó. Só que, no caso, eu preciso novamente daquela bateria. Que eu não sei onde tem outra. Aparentemente, tem outra à frente aqui. Erguer. Vamos trazer pra cá. Aqui vai ser encaixado. Muito bem. Mais um minikit. Aqui está. Ligaristas de Kijimi. Bom, eu não sei como eu subo ali em cima. Eu precisaria do segundo personagem. Só que eu não sei onde ele está. Como é que eu vou chegar ali? Espera aqui. Paul Dameron. Bom, pelo menos, o segundo personagem veio pra cá. Fazer eles lutarem entre si ali, ó. Pânico. Assim, eles vão lutando entre si. Falta só um ali, ó. Falta só um ali, ó. Ah, eu acho que eu concluí a parte aqui da fase, galera. Não, galera. Ainda estamos na fase. Ainda bem. Porque eu achei que não ia... Dá pra fazer mais nada. Acho que ia acabar a fase. Bom, esse aqui eu preciso do segundo personagem. Que já está aqui comigo. Por que eu preciso do segundo personagem? Porque eu posso erguer ele aqui com a força. E chegar lá em cima, né? Preciso que ele venha até aqui, né? Por favor. Pronto. Agora eu posso erguê-lo. Vamos lá. Vou colocar você aí dentro. Você vai pegar pra mim isso aqui. Prontinho, galera. Prontinho. Prontinho. Vamos ver aqui agora. Tá faltando mais... Dois. É isso? Mais dois. No caso, se eu seguir por aqui, dá pra chegar lá. Ali é a missão. A gente vai pra esse lado aqui pra pegar os minikits. Tá, ainda dá pra fazer um dos desafios, ó. Atirar ali pra... Destruir o holofote com blaster, né? Tá, pra destruir o holofote com blaster, eu preciso aqui de alguém que atire, né? Coisas. É só dar a ordem. Sou médico. Claro que eu consigo fazer isso. Foi, galera. Pronto. O negócio ali do blaster já foi. Preparem-se para o estouro. Aqui tem um plano aqui. Que não deu em nada. Tinha um plano aqui que não deu em nada. O minikits. O que eu quero... Tá do lado de cá. Deixa eu chegar aqui com calma. Ataque sorrateiro. Ataque sorrateiro. Aliás, não pode disparar o alarme, né? Deixa eu voltar. Vou trocar pra você. Você volta. Preciso de alguém que exploda coisas. Eu não gosto disso. Temos que deter a primeira hora. Fino. Ok. Entendi como funciona. Deixa eu tentar. Vilão. Capitã Phasma. Tá ótimo. Coloca aí. Coloca aí. Terei que lidar com isso sozinha. Não tenho tempo para essas distrações. Sou capitã da primeira ordem. Mais um minikit. Eu não consigo cuidar disso. Vamos tentar derrotar todo mundo aqui sem chamar... Sem chamar atenção, não. Eita. Você disparou o alarme. Quase que foi, hein? Vai, meu filho. Vai embora. Eu tô perto dele. Por que ele não quer usar o ataque sorrateiro? Pera aí. Deixa ele em pânico. Vou colocar o cafajeste aqui no lugar. Pronto. O ataque sorrateiro foi. Bom. O alarme ainda não foi disparado. Vai tirar lá no... Apagar a luz dele de novo. Vai. Se mexe. Às vezes ele tá parando de se mexer. Tá aqui sorrateiro. Tá vindo mais um. Sai daí, meu filho. Tá faltando poucos aqui pra mim acabar com todo mundo, hein? Sem soar o alarme. Vou colocar ele em pânico. Pronto. Assim ele ataca os amigos dele lá. Tá. Tchau. Tá, por enquanto eu não sou o alarme, né? Que é o mais importante. Já era. Tá faltando só mais esse aqui. Tá faltando o mini kit. E tá faltando o bichão aqui, né? Cadê? Não é. Ainda tem inimigos aqui? Não tem inimigos, galera. Então esse desafio aí eu não sei. Eu vou ter que olhar depois. Tentei fazer, galera. Vamos lá pegar então o último mini kit que tá faltando. No caso, tá nesse corredor aqui. É, faltou pouco. Colocar outro que tem a força aqui. Luke Skywalker. Sou Luke Skywalker, um Jedi. Assim como meu pai antes de mim. Algo está me dizendo que eu consigo. Não, é pra você subir, amiguinho. Pronto. Quinto mini kit. Aqui provavelmente vai terminar a fase, né? Eu imagino. É, vai terminar a fase. Galera, pular aqui a cena. Galera, estamos de volta na fase. Porque precisa fazer. Tudo certinho. Vou trocar aqui algum personagem. Vamos torcer pra não terem pegado o nosso criador de droids. Vou trocar aqui o Palpatine. Por um vilão. Pode ser o Finn. Beleza. Porque a gente vai precisar dele. Lá mais à frente. Que era pra eu ter feito. Algo lá que eu não fiz. Vamos embora. Vamos tentar ser rápidos aqui. Não sei se dá pra ser rápido. Mas vamos tentar. Eu acho que dá pra fazer dois desafios ao mesmo tempo. Que é não ser detectado e um negocinho lá de... Derrotar o pessoal lá. Sei lá. Um negócio assim. Esses walkers são encrenca. Fiquem fora dos holofotes deles ou vão mandar toda a primeira ordem atrás da gente. Pronto. Segou ele. Ele não tá me vendo agora. Quer dizer, ele não estava, né? Sai daí, meu filho. Tu quer que a gente seja detectado, é? Eu acho que a gente já foi detectado, não? Não, eu acho que não. Não, eu acho que não. Tá, esse aqui vai levar a gente pro mesmo caminho, basicamente. Ah, só que aqui é mais complicado, galera. É muito mais fácil... Sai daí. É muito mais fácil passar por aqui, ó. Aqui é mais simples. Colocar aqui um catador de lixo. Pera aí. Eu tava pulando. Colocar você. Cançador de rede. Jogar ali. Voltar pro fim. Bora subir. Por aqui é muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Bom, vou pegar aqui e encaixar. Não, é pra encaixar, né? Ok. Assim a gente já leva praticamente pra parte final, né? Precisa passar por todo outro caminho. Você está procurando a garota? Sim, nós também. Infelizmente, não a localizamos. Vamos lá. Ali vai passar a fase. Certo. Cadê? Por aqui, né? Ó, uma das coisas que a gente precisava fazer... Eu já vi esse tipo de coisa antes. Era chegar aqui. Derrotar ele. E usar... Não, não é pra destruir as coisas, né? Chamar atenção. Chamou atenção, ó. Não. Era pra usar isso aqui, ó, galera. Vamos lá. Rápido. Lado. Lado, cima, 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 cima. Lado, cima, cima. Pronto, ó. Mais uma... Um desafio. Sai, 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 sai. Pronto. Não foi detectado. Agora, deixa eu ver por onde que eu vou aqui pra eu passar, né? Acho que é por aqui, né? Cadê? Cadê? Gente, cadê o... O corredor? Não era um corredor aqui que eu tinha que entrar? Eu tô burro, cara. Tô muito burro. Olha, eu tô pra ver alguém mais burro. que eu. Não era um negocinho aqui, um... Aqui, ó. Tô falando que não tem ninguém mais burro que eu. Vamos lá. Agora é só passar ali e eu acho que vai fazer também o outro desafio. Então dá pra fazer dois. Aliás, três. Os três ao mesmo tempo. Não precisa ficar voltando, não. Vamos ver. Vou pular aqui a cena. E agora vamos ver se vai validar lá o desafio, se a gente fez ele ou não. Muito bem. C3PO não. Nível completo. 100% do dinheiro. E todos os desafios. Então a gente fez ali o desafio daquele... Negocinho do alarme, né? E também o de não ser detectado silenciosamente. Todos os minikits. Ty, Dagger, é... Micronave desbloqueado. E vamos agora para a quarta fase do episódio 9. Aliás, peraí. Antes da gente ir, deixa eu ver os desafios antes, né? Ver se dá pra fazer algum. Já de começo. Esse aqui tá faltando dois. Tá faltando. Chocante. Ative perigos elétricos para atingir Kyle Ren. E... Oportunidade de ouro. Encontre um caminho através da Estrela da Morte sem abrir portas. Encontrar o caminho sem abrir portas. Ok. E ativar perigos para o Kyle Ren. Vamos lá, então. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí. Caminhos sem portas. Pronto, estamos na fase. Kyle Ren. Fora os minikits, é claro, né? Aliás, perigos elétricos, se for ativar alguma coisa, vai ser com o BB-8, né? Eu imagino. Só que eu não sei se vai ser durante a batalha, né? Você vai me pagar por ter destruído aquele localizador. Não, não é o planador, não. Será que... Não, não é pra destruir. Então tudo bem. Vamos lá derrotar ele, vai. Você não é nada parecido com o Kader. Segura. Pronto, fugiu. Bom, aqui tem minikit, galera. Então, a gente tem que vir pra cá. Vamos lá. Minikit, primeiro. Minikit, primeiro. Aqui precisa de um cafajeste. Aqui não tem nada, mas peraí que tem caminhos aqui. Hum, tem caminhos pequenos aqui para o BB-8. Só que isso aí provavelmente foi durante o modo história, eu imagino, né? Ali daria pra passar com a... Com a... Nossa, esqueci até o nome dela, gente. Com a Rey. O segundo personagem, por alguma razão, ficou pra trás. Tem alguma coisa pra interagir aqui, ó. Ah, um bichinho. São três bichinhos pra outro minikit, ó. Um aqui por cima. Não sei se é por aqui, tá? Mais um minikit ali. Mais um bichinho ali embaixo. Só que esse minikit aí... Será que um catador de lixo com um planador consegue chegar ali? Vamos tentar, né? Vamos tentar, né? Sobe. Aí, garoto. Boa. Dá pra pegar sim, galera. Não sei se é o jeito certo, mas foi o jeito que eu consegui. Não sei se é o jeito certo, tá? Ali embaixo tem o bichinho. Mais um deles. Bom, esse aqui não é o caminho sem portas, ó. Porque tem uma porta aqui. E a gente, na verdade, nem consegue passar. Trocar aqui pra Rey. O segundo personagem não vai conseguir voltar. É melhor voltar ele. Pronto, agora vem comigo. Vem. O que você tá ficando aí? Ok, tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Erguer. Pera aí. O outro bichinho... Ih, o outro bichinho tá por aqui, ó. Ah, eu acho que eu já vi. Pera aí. Vamos ver. Não, não dá pra ele... Ó, porque tem um negócio ali pra puxar, galera. Tá faltando alguma coisa aqui. Tem um negócio de controle aqui, ó. Ó, agora dá pra puxar. Eita, foi mal. Ó, dá pra chegar lá no outro bichinho. O último, aliás. Pronto. Mais um minikit. Esse aqui é o último. Na verdade, eu queria ver o minimapa, tá? De minikit aqui, que tava marcando... A gente já pegou quantos? Três. Por enquanto é só. Quero saber o que vai acontecer aqui, ó. Baixo. 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 Lado. Tá, aqui no caso precisa de um caçador. E fizemos um desafio. Antes de ir ali pra batalha, deixa eu ver se dá pra ver qual que a gente fez. Galera, só um minutinho. A gente fez o... Oportunidade de ouro. Encontro caminho através da Estrela da Morte sem abrir portas. Então, no caso, foi esse aí. Sem as portas. Deixa eu voltar aqui pra Rape, que a gente vai batalhar novamente com o Kaioran. E agora a gente tem que ativar armadilhas elétricas pra ele, né? Não sei se é nessa etapa, mas tem que ativar armadilhas elétricas pra ele em algum momento. Lutando na Estrela da Morte. Nossos após estariam orgulhosos. Não. Só patine não é nada pra mim. Opa. Acabou? Vamos ver. Deve ter mais alguma parte, porque tá faltando minikit. Tem mais uma parte. Ok. Ó, aqui já tem o minikit, galera. Muito bem. Mais um. Esse aqui tava bem do lado, bem fácil. E o último é por etapas, né? Só que... Eu quero ver se tem gosto das armadilhas elétricas aí. Vamos ver o que pode ser ativado aqui e não pode ser ativado. Aqui uma onda. Pra gente passar. Óbvio, Ray. Ó, tem alguma coisa realmente pra ativar do lado de cá, ó. Ó. Nós dois queremos nos livrar do Palpatine, Ray. Pegue a minha mão. Nunca. Valeu, força. Ah, eu também não posso passar. Pronto, ele caiu na armadilha, galera. Isso é bem importante. Não sei se você... Ele caiu na armadilha e eu também. Vamos lá. Agora eu só tenho que conseguir os outros minikit. Vou colocar aqui outro personagem. Você não devia ter recorrido um localizador. É você. Eu disse que nos deu um localizador. Dois. Três ali. Pronto, galera. Fizemos tudo. Todos os minikits e os desafios. Muito bem. Vamos sair da fase. Já vou colocar direto aqui nos desafios. E a última fase, galera. Tá faltando apenas um desafio, que é... Explositi. Sif. Sei lá. Use o ambiente para derrotar o soldado Sif. Usar o ambiente. No caso, isso aí pode ser que seja coisa de um cafajeste, né? Vamos ver o relatório agora dessa fase. A força para agir. Nível completo. 100% do dinheiro. 100% dos desafios. E todos os minikits. Bloqueamos o Whisper Tide, Kaioran, Micronave. Bora para a outra fase. Protetores do Soberano. Só tem ela aqui. No caso, usar o ambiente para derrotar eles. As habilidades não são páreo para o poder do lado sombrio. Tem que ver o que tem aqui em volta, né? Para a gente tentar usar isso aí. Não parece ter nada aqui não em volta. Não. Não. É, a não ser que eu coloque eles no meio do raio do Palpatine ali, né? Bom, vamos ver. Vou ter que derrotar eles e passar para a próxima etapa da fase para ver se vai ter alguma coisa, né? De fato. Em breve, terei poder ilimitado e ilimitado. Deixa eu ver aqui com o Kaioran se tem alguma coisa que pode ser usado. Não parece ter nada que possa ser usado. Nunca mais quero ouvir o nome Ren. Só queria que não parecesse tanto com o Ben. Segura, Rey. Bom, parece que vai ter que passar por essa batalha toda aqui, viu? Por que esses caras estão sempre usando o vermelho? Eletrocutar um Jedi incômodo nunca fica chato. Bora. Vem pra cima. Já era. Faltam dois. Vou cortar aqui a cena. Tem que ter mais coisas aqui, galera. Porque se for só uma batalha... Não vai adiantar de muita coisa, né? Tem minikits indicando lá na frente. Eu acho que são coisas no caminho. Ih! Calma aí. Tomara que dê pra ficar por aqui, ó. Porque eu preciso usar um cafajeste... E um... Caçador. Pronto, caçador foi. Ali já tem um minikit. Vamos pegar. Primeiro. Aqui precisa de um cafajeste. Tem um plano aqui, ó. Uma ideia. Ah, e o desafio era isso aqui, galera. Esse aqui era o desafio. Muito bem, conseguimos. Dá pra continuar já? Toma, 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 toma. O senhor não vai fugir? Fugir pra onde, amigão? Agora é só puxar aqui. Colocar aqui o caçador, que já tem essa habilidade. Passou o cavalo ali. E aqui tem mais um minikit. Precisa agora de alguém... Maligno aqui, ó. Lado sombrio. Coloquei pra cima, não foi, galera. No caso, é pra baixo. Mais um minikit. E agora... Tem um minikit aqui, ó. Tem um minikit aqui, tem um minikit aqui. Para aí, para aí. Para! Precisa de alguém que exploda coisas. Vai. Vai. Pronto, agora foi. Minikit, terceiro. Tá faltando só mais dois, hein. Agora é só derrotar todos eles. Não sei se tem outro plano aqui... Pra usar, né. Isso aqui é pra empurrar pra algum lugar. Vamos lá. Profeira o Jedi. É mais rápido. Eu não quero cooperar. Está bem. Eu faço. Tchau. É você. Tá em cima. Influenciar sua mente. Usar. Lado. Cima. Baixo. Lado. Lado, cima, baixo, lado. Eu vou controlar aquela torreta e atirar no X-Wing. Vamos de novo, amiguinho. Só que ainda está faltando dois minikits. Tem que ter um painel de controle em algum lugar. Para desligar a exigir. BB-9E. BB-Chefe. Agora o BB-Chefe. Tá, e agora o que eu faço? Vou colocar um caçador, é? Mais ou menos. Não é bem colocar um caçador, não. Na verdade é só atingir ali. Vamos lá. Tem que derrotar aqui os inimigos. Mais um. Tá só aqueles dois ali. Vamos lá. Libera aí. Quase peguei o outro, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. Bem na hora. Bem na hora. Que eu ia atirar. Atira. Pronto. Acabou. Agora tem que chegar aqui. Construir alguma coisa. Faltando ainda peças. Puxar. Precisamos de um droide de protocolos. Aliás, droide astromecânico. Pronto. Personagem humano. Vamos ver. Precisa ter mais uma parte, porque tá faltando dois minikits ainda. Tem mais uma parte. Imperador Palpatine. Precisa ser derrotado mais uma vez. Não dá pra trocar pro BB-8. Vamos ficar apertando aqui. Posso fazer isso para sempre. Eu sou todos os Jedi. E eu... Sou todos os Jedi. Vamos. Anakin, ajude-me. Ajude-me. Ah, espera. Ele não está aqui desta vez. Ele não está aqui desta vez. Já era. Mais um carregamento. Ué, galera. Terminou a fase e... E ficou faltando dois minikits. É onde, meu filho? Como assim? Essa eu não entendi, não. Ficou faltando dois minikits. Fique comigo. Nível completo. 100% do dinheiro. Todos os desafios. E ficou faltando... Ah, ficou faltando um. Achei que era dois. Mas ficou faltando um minikit, galera. Vou ter que voltar e ver onde ficou esse minikit aí, viu? Vou colocar aqui na fase. Sobre de nove. Última fase. Jogo livre. E vamos nessa. Galera, é o seguinte. O último minikit está nesta parte aqui. Mas ele não mostra no minimapa, tá? Pelo menos eu acho que não mostra. Se eu clicar aqui no minimapa... Deixa eu tentar afastar. Eu estou tentando afastar, mas não está... Indo, ó. Ele não mostra. Mas a gente vai conseguir pegar ele. Deixa eu fazer isso aqui o mais rápido possível. A gente chegar nele logo. Fazer aqui o plano aqui do cafajeste. O cafajeste. Pronto. Assim é mais rápido, né? Agora atirar ele ali no alto. Que ele é o único que sobrevive. Desse ataque. Pronto. Assim é mais rápido. Vou colocar aqui uma caçadora. Pra poder puxar ali com a cordinha. Vamos lá. Pronto. Liberar o caminho. Vambora. Vamos lá pra frente. Vai. Continua. Passa lá pra frente. Passa lá pra frente. Vamos lá. Tem que derrotar novamente esse pessoal aqui, né? Tem muito o que fazer. Não, ele ali não. Aliás, aqui tinha algo pra mexer. Aqui eu não tinha visto, hein? BB8. Vamos ver o que vai acontecer com isso aqui, ó. Beleza. Caraca, usou logo a torreta aqui, ó. Já era. Tirou do... Boa. Muito mais rápido. Tirou do caminho ali, ó. Pessoal, pessoal, em frente. Tá. E agora... Assim que parar ali, a gente volta aqui, ó. Nessa última etapa. A gente tem que voltar. BB-chefe. BB-chefe. Nessa última parte, a gente tem que voltar, galera. O minikit tá relacionado a alguma coisa que tem que construir aqui, ó. Aqui, ó. Peças. Peças. Precisa de um herói. Vamos lá. Lado. Cima. Cima. Se houver um terminal para desligar o gerador, precisamos encontrá-lo. Ligou ali um negocinho, ó. Uma antena. E tá trazendo pra gente o último minikit, né? Muito bem. Agora sim, todos os minikits coletados. Vamos sair aqui da fase. Sair do nível. Ok. Pronto, meus amigos. Fique comigo. Nível completo. 100% do dinheiro. Todos os desafios. E todos os minikits agora dessa vez. Tantive. 4. Tantive 4 Micronave. Acho que é assim que fala. Não sei. Beleza os personagens aí. E agora, galera. Tava ganhando ali os blocos Kyber, né? Se a gente voltar aqui, ó. 100% de todos os episódios, galera. Todos os episódios. Pelo menos eu acho que sim, né? É, todos os episódios. Então agora, basicamente, o que dá pra fazer? A gente agora pode seguir com o mundo aberto. Só que antes disso aí... Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu tô precisando fazer, minha gente. Que é subir o nível aqui das coisas, ó. Como a gente tem muito mais bloco Kyber agora e muito dinheiro. Esse aqui é a vida extra, né? Mais vida extra ainda. Aí tem aqui as habilidades Jedi que a gente tem que comprar também. Ali comprou o nível 1, né? Eu vou comprar o nível 1 de cada um aqui porque eu acho que o bloco Kyber também não vai dar pra comprar tudo, né? Sobrou 70. Vamos ver se dá pra comprar aqui o resto. Ó, não vai dar pra comprar tudo, não. É muito bloco Kyber que precisa, galera. Os personagens... Sobrou 22 só. Sobrou 14. Truco estendido. Ó, faltou, tá vendo? Os personagens, galera... É, não vai dar pra comprar mais nada. Só sobrou 2 blocos Kyber. Os personagens, eu já comprei todos que estavam disponíveis pra comprar. Então a gente tem que ir desbloqueando porque os personagens são desbloqueados no mundo aberto, né? A grande maioria. Então a gente tem que ir desbloqueando pra comprar mais. Porque eu já comprei praticamente todos que estavam disponíveis pra compra, viu, galera? Ó, se você for olhando aqui... Não sei se eu comprei todos, todos. Mas a maioria sim, ó. A maioria tá tudo comprado. Certo? Então a gente vai ter que fazer isso aí no mundo aberto. Este vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Me segue aí nas redes sociais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau.